E aí rapaziada tudo certinho tudo tranquilo fazer um videozinho hoje que eu já tava um tempo querendo fazer que é reagindo aos comentários nos meus vídeos e vocês vão ficar de cara com que o pessoal comenta e tem alguns comentários até que realmente eu não sei o que passa na cabeça das pessoas mas vamos lá vamos dar uma olhada em alguns comentários que eu selecionei de diversos vídeos aí para estar aqui reagindo a eles muitos comentários aí pode até dizer que é proibido para menores de 18 anos de repente não sei se o youtube até vai censurar ou não mas eu vou botar uns pisa e no comentário é então vamos começar vamos começar com o primeiro aqui que eu selecionei já começando de cara bem pesadinho foi um vídeo do moto laguna esse aqui meu deus com a uma valeta do tudo para fora pessoal é assim bem sem noção mesmo tem um vídeo que eu fiz que a gente viajou lá para maceió e fez alguns vídeos lá foram três vídeos que estão aí no canal e num deles tem o seguinte comentário maracogi não é feia só mal desenvolvida seu jumento cuidado com as palavras tenha respeito foi por sendo que eu não falei nada da cidade só mostrei imagens inclusive e bonitas e até elogio diversos praias da região realmente tem comentário assim que não dá para entender e tem uma curtida nesse comentário ainda raul e filho da vaza da ilha esse eu não sei se eu não sei qual foi o vídeo não lembro qual foi o vídeo não marquei aqui mas galera mesmo a galera se tira na internet internet realmente da voz a galera fica muito louca e abre o xingamento e simplesmente vai digitando merda no teclado esse foi no zimbamoto do desse ano de mais recente em cima moto de janeiro vai pra puta que pariu com essas músicas não dá para assistir o vídeo escutando uma merda dessas eu gosto é que nem cuné rapaziada cada um tem o seu mas na verdade muitos vídeos eu coloco música porque tem a música ambiente o youtube acaba é sinalizando direito autoral e tirando a monetização do vídeo então diversos vídeos principalmente de eventos eu boto a música até pra é tirar a música ambiente e quando tem só o barulho das motos eu boto só o barulho das motos para não ter esse problema com o youtube jurerê primeiro vídeo de 2017 eu iria ver o vídeo todo mas o cara foi falar mal do hélice do essa lei safadão soltão fã do safadão mas não acho que quando eu não gosto do trabalho de um profissional não precisa ficar defamando esse aqui o português eu acho que dá um problema aqui faltou uma tal de concordância mas deu pra entender que o cara não gostou do meu vídeo porque eu falei mal do o hélice safadão que realmente não curta as músicas e o cara ficou chateado porque ele é um grande fã do safadão mas além disso além dos caras sem noção ter comentários escrotos comentários é realmente assim que a pessoa fica teve alguns até que eu não botei que são muito pesados mas também a galera também no português elas dão dar uma falhada legal tico e teco ali às vezes não se comunica o negócio fica fremético moto carreiro esse aqui é o que mais tem disparado exibição exibicionismo desnecessário um bando de macho desocupado acelerando a moto igual um bando de retardados e mulheres se esfregando com certeza exibicionismo desnecessário que vocês acham será que é exibicionismo desnecessário não vou nem não vou falar o nome da pessoa né mas que que ele tem a ver com isso se for diz aí querem sair com putas que se fazem de boas moças só vir pra sampa o que mais tem aqui são caça-bots caça-bots quantos anos será que esse cara tem fica pergunta que vergonha para os motoqueiros de fazerem isso ele não voltou de fazerem que vergonha para os motoqueiros de fazem isso é aquela concordância básica do português é provavelmente eu não notei também esse aqui mas provavelmente é dos vídeos aí da garra rapaziada cortando giro que nem louco e aí a galera fica muito louca tem o pessoal que curte tem o pessoal que detesta e tem o pessoal que xinga loucamente esse aqui é muito bom esse aqui é sensacional fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora o corpo os comete mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo corintios 6 2.18 corintios 6 2.18 não resistiram conseguiram rir cara que que leva o cara a escrever isso no vídeo no comentário sério que que leva esse aqui pesa e é uma mulher que escreveu isso aqui hein elas aguentam várias e varas nesse siliconado e nessas arrombadas e dilatadas cara vai ser só pia esse comentário não tem como botar isso aqui no youtube a mesma pessoa comentou logo logo embaixo olha essas mulheres que biscates biscatonas siliconadas pico mais duro que as bolas do saco de um homem mas também 600 ml de silicone em cada porta de rabo pra essas siliconadas aí é difícil até encontrar roupa que entre nelas além de não ter além de não ter tem que encomendar e foi uma mulher que escreveu isso pela miséria ó outro aqui religioso Deus fez a mulher para ser companheira do homem não exibir as suas belezas para o povo então tá né é isso eu queria comer o cu dela não posso realizar esse desejo se o cara não comer uma gostosa dessa terra come então pau na xereca esse aqui é um poeta esse aqui é poeta só pode ser essas mulheres é outra aqui com a concordância eu me perco um pouco essas mulheres e gostosa pra caralho se eu fosse ela namorava com maracobama maracobama ele escreveu maracobama kkkk e pegava o dinheiro dele todo puta que pariu vai que o maracobama é um funkeiro famoso e a gente não conhece né eu não conheço pelo menos e não é o tio Sam lá dos Estados Unidos cadê as negras povo racismo cadê cadê não tem culpa né se elas não apareceram é porque não fui eu que não quis filmar elas não estavam lá a outra aqui que é o cara também escreve bem pra caramba porro com um u desse xoxota dessa e uns peitos desse eu seria criança igual quando ganha bala o início eu não peguei muito bem mas o final ali até que deu pra entender um pouquinho mas é cada um que olha vou te contar esse aqui também sempre tem muito nos meus vídeos né porque assim meus vídeos além de motos e nos eventos as mulheres elas se exibem muito né então aparece muita mulher nos vídeos principalmente no moto laguna e aí tem muito comentário desse tipo assim deu pra bater uma punhetinha vendo essa mulher tudo bem tudo bom só moto de moleque mostra moto de homem big trail e custom tá cada qual com seus gostos né não entendo porque esse canal não chegou a 100 milhões de inscritos esse canal é foda demais ah também não entendo podia ter 100 milhões de inscritos né mas não chegou não chega não sei tá ai ó 40 e quanto 46 eu acho quando eu tô fazendo esse vídeo agora bom rapaziada vamos lá mandar um pouquinho se inscrever aí Cara, esse aqui é muito grande, se eu ler vai ficar muito cansativo Como bom ex-corredor de motocicleta italiano e bom mecânico Posso dizer que aí no meio só tem filhos de ricos Moços patéticos e retardados mentais que nada sabem de motores E compram motos importadas com o dindim dos pais só pra acelerar parados Porque se engatam a primeira marcha, vai todo mundo pro chão Mais um monte de blá 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 E no final, acorda povo brasileiro É isso aí Voto consciente, 2018 O brod olha pras mina doido querendo falar alguma coisa Mas se fala, sabe que a patroa vai pegar ele na porrada Essa foi uma direta pra mim, provavelmente Mas a patroa é super parceira, a patroa ainda pede pra eu fumar as meninas Não dá nada não Ela cursou ali atrás que é tudo pela arte Ela pede não, ela é diretora É isso aí Começar a botar no final do vídeo, diretora Joara Araújo São José não é Floripa, jogador Tá bom, né? Desde quando eu falei que São José é Floripa Rapaz, me desculpa, mas o cara do carro não comentou erro algum O errado é você andando a milhão no corredor Pô, eu tava a 60km por hora, cara Andando a milhão Se eu tava a 60, o cara tava a quanto? A 30? Se ele achou que eu tava rápido Triste Por isso que dá fila Você veio pelo bundão branco, pula para os 11 minutos e seja feliz Estão ligados já, né galera? 11 minutos Procura o vídeo, não vou dizer qual é Aí tem um ali que o YouTube adora, né? Lava sexo, botou sexo no comentário Ou nas tags O YouTube já pum, já bota 18 anos, já barra, já tira a monetização, já fode com tudo E aí tem um comentário lá Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça Pois essas coisas não são próprias para os santos Efésios 5.3 O que tem de pastor nos meus vídeos também assistindo Brincadeira, né? Aí o cara cai lá, não lava a moto sexy O que ele não dá bem no YouTube, né? Pô, ele tá no lugar errado, cara Eu acho que, tipo, se o negócio ali da imoralidade sexual Ele tá, a pesquisa dele tá meio bugada aí Ou ele tá vendo coisa e o YouTube tá sugerindo Baseado nos cookies dele lá Não sei não, acho que ele não é tão religioso assim não Ó, mais outro, mais outro Deixa eu ver, é o mesmo Não, não é o mesmo Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos Os que cometem a imoralidade sexual Os que praticam feitiçaria Os idólatras e todos os mentirosos Caralho, é o mundo inteiro É todo mundo, porra O lugar dele será no lago do fogo que arde como um enxofre Esta é a segunda morte Apocalipse 21, 2.8 Deu até mesmo? Tem mais coisa? Tá bem grande o vídeo já Ah, mas depois corta e fica... Porque senão faz parte 2 Também é que ele vai estar com a cara Eu não sei o que o pessoal vê nesse vídeo seu Pô, tá bom? Caipirão do interior do Paraná achando gostosão Nem falar sabe direito Cara, conheço meu sotaque de mané Caipirão do Paraná Os caras nem me conhecem, os caras nem sabem de quem eu sou E vem aqui falar um monte de besteira Bom rapaziada, foi um pouquinho dos comentários aí que eu selecionei alguns Tem milhões, tem inúmeros, eu podia ficar horas aqui Eu podia selecionar inúmeros comentários Mas eu selecionei só alguns pra fazer esse vídeo Pra vocês terem noção dos comentários que a galera posta aqui Claro que eu não botei os elogios Que são muitos Agradeço todo mundo aí que faz comentário construtivo Que faz crítica construtiva Que curte meus vídeos, que elogia meus vídeos Que foi só os comentários mais toscos Os comentários mais bizarros Que rola aí no meu canal E espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem uma parte 2 Eu seleciono outros comentários pra vocês também E vocês podem me dar sugestão também de comentários Que vocês verem aí nos meus vídeos Eu sou um cara que adora ficar lendo comentários de outros vídeos Que eu acho muito engraçado Então se vocês também são assim que nem eu Pode estar me mandando aí os comentários Pode mandar por direct lá no Instagram Instagram Floripanamoto Ou na página do Facebook Lá no facebook.com.br Floripanamoto Me manda por direct o comentário Que aí dependendo aí da quantidade de comentário que tiver Que o pessoal for mandando E à medida que eu for vendo De repente eu faço uma parte 2 aí desse vídeo pra vocês Então esse aqui já curte Se aí tá chegando agora Não é inscrito Se inscreve aí no canal E a gente se vê muito em breve Próximo vídeo E tchau